Fala aí galerinha do canal, Cicero Souza da CSA Artes em G, passando aqui mais uma vez para gravar um pequeno vídeo aqui de uma dúvida de um inscrito, que ele me chamou no privado e me perguntou sobre a questão de qual tintas eu usava nas minhas pinturas. Gente, eu não tenho uma tinta específica, a tinta é a tinta óleo, esmalte sintético chamado, mesmo que a gente pinta no portão, madeiras, ferros, isso aí. Então, tá aqui, eu tô mostrando algumas das que eu pinto aqui. Não se esqueça de deixar seu like, viu? Inscrever no canal. E eu uso pra dissolver gasolina mesmo, normal. Aqui, gasolina. Pode ver aí que tem várias marcas aí, eu não ligo muito pra marca. E nessa crise que a gente tá, quanto mais em conta, melhor. Ele perguntou também sobre a questão da pistola. A pistola tá aqui, eu uso dois tipos de pistola. A pistola maior, para me dar uma base, uma base de branco nas peças, que eu dou uma base de branco em todas as peças. E a pistola K3. K3 é de 5mm, viu? Pra dar os detalhes. Tá meio sujo assim, galera, porque... Eu tava pintando ontem e hoje ainda não deu tempo eu... Eu limpar elas. E a questão do compressor. O compressor, o meu... O compressorzinho é esse. Moto 1000. E 24 litros, ele viu? O reservatório. Isso aí já quebra o galho, viu? Pronto, eu espero que esteja... Esclarecido aí as dúvidas dele e de alguém mais do canal, né? Que tinha essa dúvida. E o processo de pintura, todo mundo sabe, né? Deixar a peça secar bem. Dar o banho de cola. Deixar secar. Aí o meu jeito, eu dou uma base de branco nela todinha, pra depois começar os detalhes, viu? As outras cores. É isso aí. Esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Compartilhar. Acionar o sininho, viu? E é isso aí. Qualquer dúvida aí, vamos perguntando, que o que a gente souber, a gente responde, tá bom? E até a próxima. Fique com Deus.